Opa, tudo bom? Sou eu de novo, Rodrigo Marrone, com mais um conteúdo pra você. Pessoal, hoje então, vamos lá, continuando a nossa formação em Growth Marketing. Gostaria de falar, de conversar com você sobre NPS, Net Promoter Score. Eu diria que é nível de satisfação de clientes, tá? Só que o NPS, ele tem o foco de saber quantos clientes indicariam você. Pra isso, a gente usa uma pergunta, né, que a gente fala, que é baseada, vamos dizer assim, cientificamente, né, ou seja, o teste do NPS foi criado por alguém, mas vamos falar mais disso pra frente. E, nesse teste, você pergunta pras pessoas de 1 a 10 quanto elas indicariam o seu negócio para um amigo, familiar ou parente. Qual é a intenção? É dizer o seguinte, cara, eu comprei um computador. De 1 a 10, quando tu indicaria essa loja pra compra de computador pra alguém? O que que isso quer dizer? Não é se você ficou satisfeito ou não, mas quer dizer se você gostaria que mais alguém vivesse essa experiência, tá? E hoje, obviamente, eles têm ferramentas pra fazer o NPS. A primeira delas é que ele tem que ser isolado da pessoa que fez o atendimento. Uma coisa é eu chamar você e dizer, oi, tudo bom? Olha só, eu queria uma ajuda tu. Pode me dizer se tu indicaria o curso pra alguém? Aí tu vai dizer, sim, Marron, indicaria. Eu vou dizer, nossa, meu NPS é 10. Só que eu influenciei o teu resultado, porque eu acompanhei, eu fiquei na expectativa, eu sei que é você. Tem um monte de coisa que vai dizer, cara, eu não vou dizer pro Marron que não, coitado, tá lá gravando o cursinho dele. Então, é importante que o NPS seja algo neutro. Talvez até você falar que é anônimo, você falar que o vendedor não fica sabendo, que é algo a nível gerencial, sei lá. É interessante dizer pra pessoa, olha, isso aqui é pra realmente te ajudar, é pra realmente melhorar o nosso negócio, pra realmente criar uma experiência pra outras pessoas, pra você não passar o que você passou. Não tá ligado ao vendedor, pode ficar tranquilo, ninguém vai ser demitido por isso, tá? Por que eu digo isso? Porque existe uma série de problemas no negócio que você não vê. Sei lá, talvez você vende um curso online. Marron, eu vendo curso online. Cara, legal. Talvez a tua venda foi bacana, as pessoas que não acessam o curso é legal. Só que para acessar o curso as pessoas têm dificuldade. E se você melhorar isso, teu negócio vai melhorar 100%. Tá? Então você precisa entender isso. Cara, onde é que tá a minha dificuldade? A pessoa vai dizer, olha, indicaria sim, mas eu tive uma dificuldade pra pagamento. Veio duas cobranças, eu tive que ligar e eles cancelaram. Claro que você vai dizer, ó, legal, foi resolvido, mas... Será que eu não poderia evitar isso, esse estresse da pessoa ter que ligar, gastar tempo comigo? Então são pequenas coisinhas. Ah, eu mando e-mail pro suporte e as pessoas demoram dois dias pra responder. E tu, opa, pode ser por aí. Então entenda que o NPS te ajuda a tomar decisões. Essa é a pegada. Como que você vai começar a aplicar o seu NPS hoje? Como que você vai começar a aplicar o seu NPS hoje? Vamos lá. Você precisa abrir um Google Formulários. Digita no Google aí, Google Forms. O Google Formulário. Entra lá com a sua continha do Google e crie um formulário. O formulário vai ser muito simples. Vai ser o nome da sua empresa, sei lá, Rodrigo Marrone Consultoria. E você vai fazer uma única pergunta. De 1 a 10, quanto você indicaria esta empresa ou esse serviço? Vou fazer os dois, tá? Quanto você indicaria esta empresa para um amigo ou familiar seu? Sendo 1 não indicaria, 10 indicaria com certeza. E aí você coloca a caixinha ali de 1 a 10 pra pessoa responder. Ou deixa aberto, vamos ver o que ela vai digitar, tá? Segunda pergunta é, o quanto você indicaria este produto ou serviço que você comprou para um amigo ou familiar? Sendo 1 não indicaria, 10 indicaria, deixa a caixinha aberta. O que você está fazendo? Você está indicando as duas coisas, a empresa e o produto ou serviço, tá? E aí você manda isso pelo WhatsApp, tá? O link dessa pesquisa para o WhatsApp para as pessoas que compraram no último ano com você. Isso aí, 2020. Manda lá, de janeiro a julho. Sua mensagem pode ser algo do tipo, olá, tudo bom, fulano? Estamos começando a criar um NPS, que é a Medição de Satisfação dos Clientes. E nós precisamos da sua ajuda. Eu gostaríamos que você respondesse em 30 segundos duas perguntas que vamos ajudar a criar novos produtos, serviços e até mesmo benefícios para você. Se você precisar, você volta esse vídeo para assistir aí. Se possível, clique no link abaixo e responda. E eu botaria em observação ali, essa pesquisa é anônima. Não saberemos se você respondeu ou não, tá? Porque tu não pede e-mail, tu não pede nada. Tu só manda para o cara e manda o link para ele. Qual é a intenção de você fazer isso aqui agora e desse jeito que eu estou falando? 1. Descobrir o que as pessoas pensam sobre você e principalmente se elas têm coragem de te falar. Por quê? Imagina que você ficou sete meses sem conversar com um amigo seu. Aí tu chega lá agora e diz, oi amigo, tudo bom? Cara, olha só, eu estou precisando de dinheiro, tu me empresta? Vai dizer, emprestar dinheiro? Como assim? Fala mais, o que aconteceu contigo? Por quê? Porque tu ficou sete meses sem conversar com ele. Agora, o cara que te fala todo dia, ele vai dizer, cara, eu vi que eu perdi um emprego, se você precisar de alguma coisa, me avisa. Tu entende que tem uma conexão? Então, o que eu peço para você é, cria esse Google Formulário, o Google Forms, cria lá, NPS, nos ajude a melhorar, de 1 a 10 o quanto você indicaria a nossa empresa, de 1 a 10 o quanto você indicaria o nosso serviço ou produto. Simples, empresa, produto ou serviço. Porque talvez a pessoa possa dizer, olha, o serviço é muito ruim, mas a empresa é muito boa. Já compro com vocês. Ou, a empresa não me deu suporte, mas o serviço me ajudou. Não sei, tá? Duas perguntinhas, pega esse link no Google Forms, vai ter aula prática com isso, pode ficar tranquilo, só estou te mostrando aqui a ideia, porque eu sei que muita gente vai colocar para rodar. Pegue os teus clientes do último ano, tá? Pegue os teus clientes de janeiro a julho, né? Se você estiver numa empresa, faça o mesmo, pega os clientes da empresa, explica o porquê disso. Existem ferramentas para fazer isso, várias, tá? Mas eu acho um pouquinho caras as ferramentas. Nós começamos a fazer assim que deu muito certo, porque a resposta vai ser a mesma. Pega esse link e manda no WhatsApp. Oi, fulano, tudo bom? Estamos começando a fazer um NPS, que é o medidor de satisfação dos nossos clientes. Precisamos da tua ajuda para começar. Se você quiser e puder nos ajudar, eu peço que você clique no link abaixo e responda duas perguntas. Não vai levar mais do que 30 segundos. Gratidão por ser nosso cliente e contamos com você. E manda, tá? E veja qual vai ser o resultado. Marrone, eu estou começando a empresa agora, como é que eu vou fazer isso? Cara, cria esse modelo de NPS para todo mundo que você vender, para todo mundo que você fazer negócio, tá? Mande a pergunta e veja respostas. Bom, se você já tem empresa há bastante tempo, o que você vai notar é que muita gente não vai responder. Muita gente não vai te mandar nem a... Sabe por quê? Porque ficou muito tempo sem fazer relacionamento. Isso já prova que você precisa ter mais relacionamento e menos venda. O que é ter relacionamento? É você criar um conteúdo, sei lá, sobre livro e mandar o resumo para o cara. Mas, ô fulano, tudo bom? Tu comprou o livro com a gente? Quem pensa enriquece? Nós fizemos um livro, fizemos o resumo do livro Seja Foda e estamos te mandando para dar uma olhadinha aí, tá? Valeu, bom final de semana. É isso. Mas não fica pessoal demais, gente. Todos os grandes negócios que são feitos, são feitos entre pessoas. Consegue comprar uma coisa num site automático, mas tu compra uma coisinha baratinha. Agora, para comprar uma casa, um carro, um empreendimento, você precisa olhar no olho da pessoa e dizer, cara, confio em ti, vamos fazer negócio. Então, NPS, Net Promoter Score, ou seja, score de promoção do teu negócio, de promoção na tua rede. Você vai descobrir se as pessoas indicam o teu negócio ou não, se as pessoas indicam o teu produto ou não e principalmente por quê. Novamente, por que isso é interessante? Porque às vezes tu está focando em criar um novo logotipo, em criar um novo número de WhatsApp, em colocar um robozinho no chat e a tua única dificuldade está em ter alguém para o suporte no domínio. Só isso. A pessoa vai dizer, olha, mandei um e-mail e ninguém me retornou. Você vai dizer, cara, que dia que esse cara mandou o e-mail? Nossa, ele mandou sábado 11 da noite. Tá. E se eu pagar alguém para me dar suporte remoto, três horas por dia, quanto isso custaria? A custaria mil reais. Tá, mas... E se eu tirar esses mil reais aí do jornal e colocasse aqui, será que eu não teria mais resultado? Entenda, gente, é muito mais fácil você vender para quem indica você. É milhões de vezes mais fácil você vender para quem já comprou você. Então, quando você expressa um serviço para alguém, ah, eu vendi um livro, o cara recebeu um livro, vai dizer, cara, muito bom o livro, obrigado. A partir de agora, essa pessoa tem muito mais tendência para te indicar, tem muito mais tendência para te ajudar, tá? Pensa nisso, começa a aplicar, chama no suporte, lá se tiver dificuldade, em seguida vai ter aula prática, mostrando como tu cria o Google Forms, que já vai te ajudar, tá bom? Grande abraço, fique com Deus e até logo.